Vem com os brutos do forró, bebê, assim, vem! Vem com os brutos do forró, bebê, assim, vem! É pura ostentação, camisa da radade, e na sessão do peão A mulherada vai dançando, vai requebrando até o chão É essa moda boa, que agita o povão Vem dançar, essa nova moda, vai enlouquecer a lorinha, a morena e as gostosas Essa moda é boa, é a nova sensação dos roteios, da voga de festa do peão Essa nova moda, que é pra tocar nos paredão De duas cavalgadas, nos tempos de rodeio Já comprei as minhas traias, convidei os meus parceiros Aqui é só um luxo, é pura ostentação Camisa da radade, e na sessão do peão A mulherada vai dançando, vai requebrando até o chão É essa moda boa, que agita o povão Vem dançar, essa nova moda, vai enlouquecer a lorinha, a morena e as gostosas Essa moda boa, é a nova sensação dos roteios, da voga de festa do peão Essa nova moda, que é pra tocar nos paredão A mulherada vai dançar, essa nova moda, vai enlouquecer a lorinha, a maior sensação dos roteios, da voga de festa do peão A mulherada vai dançar, essa nova moda, vai enlouquecer a lorinha, a maior sensação dos roteios, da voga de festa do peão Vem com os brutos do forró, bebê Fim de semana chegou, é dia de condição, já peguei minha caminhonete, já liguei o paredão É dia de piseiro, nós vai representar, já convidei a mulherada, hoje o bicho vai pegar Vem de semana chegou, é dia de condição, já peguei minha caminhonete, já liguei o paredão É dia de piseiro, nós vai representar, já convidei a mulherada, hoje o bicho vai pegar Chega pisada sem limite, na representação, pode lançar a braba, tá ligada meu irmão Chega pra cá aí, pisada sem limite Tamo junto, braço do forró Chama que ela vai, chama, chama que ela vai Se liga aí galera que eu não dou mole não A poeira vai subindo e a cachaça tá na mão Mulherada rebolando, descendo até o chão Balançando a rabita ao som do meu paredão Se liga aí galera que eu não dou mole não A poeira vai subindo e a cachaça tá na mão Mulherada rebolando, descendo até o chão Balançando a rabita ao som do meu paredão A putaria dos paredão chegou, isso é pisada sem limite E bruto do porró Fim de semana chegou, é dia de condição Já peguei minha camoneta e já liguei meu paredão É dia de piseiro, mas vai representar Convidei a mulherada, hoje o bicho vai pegar Chega bruto do porró, dá representação Pode lançar, brava vai com tudo meu irmão Fim de semana chegou, é dia de condição Já peguei minha camoneta e já liguei o paredão É dia de piseiro, mas vai representar Convidei a mulherada, hoje o bicho vai pegar Fim de semana chegou, é dia de condição Já peguei minha camoneta e já liguei o paredão É dia de piseiro, mas vai representar Convidei a mulherada, hoje o bicho vai pegar Chega pisada sem limite, dá representação Pode lançar, brava tá ligada meu irmão Tamo junto pro outro porró Agradeço pelo convite, pisada sem limite Chama que ela vai, chama, chama que ela vai Agradeço pelo convite, pisada sem limite, dá representação Todo traiado eu chego assim, e só na traia elas viram em mim Pegada boa eu digo é assim, pega da boa eu digo é assim Bota a Fivela e estilo cautrei Aqui na roça elas gostam assim, quando eu chego elas viram em mim Na pisadinha eu manjo sim, chega pra cá Fabiano assim Só no estilo eu chego assim, e todo cautrei elas viram em mim Pegada boa eu digo é assim, se quer pressão então chega aqui E no piseiro estilo cautrei, e os cowboys que mandam passinho E o piseiro começa aqui, e tudo cautrei nós chega assim Obrigado meu parceiro brutos do forró Por esse convite, então junto e misturado Todo traiado eu chego assim, e só na traia elas viram em mim Pegada boa eu digo é assim, bota a Fivela e estilo cautrei Aqui na roça elas gostam assim, quando eu chego elas viram em mim Na pisadinha eu manjo sim, chega pra cá Fabiano assim Só no estilo eu chego assim, e todo cautrei elas viram em mim Pegada boa eu digo é assim, se quer pressão então chega aqui E no piseiro estilo cautrei, e os cowboys que mandam passinho E o piseiro começa aqui, e todo cautrei nós chega assim E aí Vem com os Bruno do Forra Bebê Vem com os Bruno do Forra Bebê Devagarinho, pega no pescoço dele e dança de ladinho Sobe, desce, fica sem parar Porque nesse movimento a sua bunda vai quitar Desce, sobe, vem devagarinho Pega no pescoço dele e dança de ladinho Sobe, desce, fica sem parar Porque nesse movimento a sua bunda vai quitar Chega pra cá novinha, esse é o novo bacinho Arrocha bem gostoso nele e dança de ladinho Em alguns instantes geral vai se amarrar Porque nesse movimento a sua bunda vai quitar Chega pra cá novinha, esse é o novo bacinho Arrocha bem gostoso nele e dança de ladinho Em alguns instantes geral vai se amarrar Porque nesse movimento a sua bunda vai quitar Desce, sobe, vem devagarinho Pega no pescoço dele, dança de radinho Sobe, desce, fica sem parar Porque nesse movimento a sua bunda vai quitar Desce, sobe, vem devagarinho Pega no pescoço dele, dança de radinho Sobe, desce, fica sem parar Porque nesse movimento a sua bunda vai quitar Isso é brutos do forró falando de amor, bebê Eu tava bem de boa no meu canto Acostumado com a solidão Mas do nada surgiu aquele mulherão Revei e contestou o meu coração Mas olha aí, olha como eu tô Amarrado nela, apaixonado, louco de amor Mas olha aí, olha como eu tô Amarrado nela, apaixonado, louco de amor Que paixão bandida, porque amor safado Agora já era, eu estou amarrado Que paixão bandida, porque amor safado Agora já era, eu estou amarrado Amarrado nela, apaixonado por ela E se eu pudesse, eu já estaria com ela Amarrado nela, apaixonado por ela E se eu pudesse, eu já estaria com ela Eu tava bem de boa no meu canto Acostumado com a solidão Mas do nada surgiu aquele mulherão Revei e conquistou o meu coração Mas olha aí, olha como eu tô Amarrado nela, apaixonado, louco de amor Mas olha aí, olha como eu tô Amarrado nela, apaixonado, louco de amor Que paixão bandida, porque amor safado Agora já era, eu estou amarrado Que paixão bandida, porque amor safado Agora já era, eu estou amarrado Amarrado nela, apaixonado por ela E se eu pudesse, eu já estaria com ela Amarrado nela, apaixonado por ela E se eu pudesse, eu já estaria com ela Vem com os bruto do porró, bebê assim, vem Sou pião do mato, eu sou um adulto Sou inteligente, isso não discuto Eu gosto de mulher, não importa a cor, raça Eu gosto de rodeio, festa de cavalgada Essa história é minha, não tente copiar Pois vida de peão, não é fácil de levar Trabalha sol ao sol, viver noitada e noitada Conquistando mulher, isso que a vida parda Eu agradeço a Deus, o Pai, o Criador Por ter me dado essa vida linda que eu estou E hoje estou aqui, eu vivo a cantar Eu levo alegria por onde eu passar Eu agradeço a Deus, o Pai, o Criador Por ter me dado essa vida linda que eu estou E hoje estou aqui, eu vivo a cantar Eu levo alegria por onde eu passar Sou pião do mato, eu sou um adulto Sou inteligente, isso não discuto Eu gosto de mulher, não importa a cor, raça Eu gosto de rodeio, festa de cavalgada Essa história é minha, não tente copiar Pois vida de peão, não é fácil de levar Trabalha sol ao sol, viver noitada e noitada Conquistando mulher, isso que a vida parda Eu agradeço a Deus, o Pai, o Criador Por ter me dado essa vida linda que eu estou E hoje estou aqui, eu vivo a cantar Eu levo alegria por onde eu passar Eu agradeço a Deus, o Pai, o Criador Por ter me dado essa vida linda que eu estou E hoje estou aqui, eu vivo a cantar Eu levo alegria por onde eu passar Isso é Brutus do Porró, bebê Ei, vou ouvir Piseiro pra ser bom, tem que ser a roça Liga o paredão e a mulherada encosta Poeira vai subindo, a mulherada vai mexendo Todo mundo no passinho, até eu tô aprendendo Piseiro pra ser bom, tem que ser a roça Liga o paredão e a mulherada encosta Poeira vai subindo, a mulherada vai mexendo Todo mundo no passinho, até eu tô aprendendo Todo mundo tá dançando, todo mundo tá fazendo A dancinha do Piseiro, até eu tô aprendendo E roça, roça, e roça neira que ela gostei, roça, roça E roça neira que ela gostei, roça, roça E roça neira que ela gostei, roça, roça E ser Piseiro da roça, roça E roça neira que ela gostei, roça, roça E ser Brutus do Porró, bebê Piseiro pra ser bom, tem que ser a roça Liga o paredão e a mulherada encosta Poeira vai subindo, a mulherada vai mexendo Todo mundo no passinho, eu matei, eu tô aprendendo Piseiro pra ser bom, tem que ser a roça Liga o paredão e a mulherada encosta Poeira vai subindo, a mulherada vai mexendo Todo mundo no passinho, eu matei, eu tô aprendendo Todo mundo tá dançando, todo mundo tá fazendo A dancinha do piseiro até eu tô aprendendo E roça, roça, e roça nela que ela gosta E roça, roça, isso é piseiro da roça E roça, roça, e roça nela que ela gosta E roça, roça, é assim que as novinhas gostam E roça, roça, e roça nela que ela gosta E roça, roça, isso é piseiro da roça E roça, roça, e roça nela que ela gosta E roça-roça, é assim que as novinhas gostam Se a produção esgravando tudo, bebê O abraço meu parceiro, Cleide e o Suárez Vamos juntos, negão Vem com os bruto do forró, bebê Os meninos da percorrem Já chegaram em mim, me chamando de ciprão Chamaram de caipira, mas disse eu acho é bom Eu sou do interior, e disse um mergulho Eu chamo na bota e vou fazendo barulho Eu disse, oh, 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 oh Respeita os meão que vem lá do interior Oh, 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 oh Já chegaram em mim, me chamando de cifrão Chamaram de caipira, mas isso eu acho é bom Eu sou do interior, quem disse o mergulho Eu chamo na bota e vou fazendo barulho Eu disse, oh, 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 oh Respeita os peão que vem lá do interior Piseiro com nós, a galera se anima Nós chamando a bota, a galera se agita Piseiro com nós, a galera se anima Nós chamando a bota, a galera se agita Eu disse, oh, 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 oh Respeita os peão que vem lá do interior Respeita os peão que vem lá do interior E ela é linda, e ela é bela Veio da fazenda pra curtir na favela E ela é linda, e ela é bela Veio da fazenda pra curtir na favela E ela é linda, e ela é bela Veio da fazenda pra curtir na favela E ela é linda, e ela é bela Veio da fazenda pra curtir na favela Gosta de balada, gosta de azaração Provoca os playboy, mas só pega com os pião Ela é vaqueira, ela é sensual De bota e chapéu, todo mundo paga pau Ela é vaqueira, ela é doideira Ela é famosa, patricinha vaqueira Ela é doideira, ela é famosa, patricinha vaqueira E ela é linda, e ela é bela Veio da fazenda pra curtir na favela E ela é linda, e ela é bela Veio da fazenda pra curtir na favela Gosta de balada, gosta de azaração Provoca os playboy, mas só pega com os pião Ela é vaqueira, ela é sensual De bota e chapéu, todo mundo paga pau Ela é vaqueira, ela é doideira Ela é famosa, patricinha vaqueira Ela é doideira, ela é doideira Ela é famosa, patricinha vaqueira Número chamado não está disponível no momento Por favor, sente mais tarde Obrigado Vem com os frutos do porró, bebê E fica todo o tempo online Manda um mensagem e não responde Não sei o que tá acontecendo Pra você tá me magoando E deixa o tempo passar Sei que vai se arrepender Quanto menos imaginar Em meu WhatsApp você mais vai ter Vou trocar de celular Pra não falar comigo Não falar comigo Vou trocar de celular Pra não falar comigo Não falar comigo Isso vai ser seu castigo E fica todo o tempo online Manda um mensagem Manda um mensagem e não responde Pra não falar comigo Pra não falar comigo Pra não falar comigo Vou trocar de celular Pra não falar comigo Não falar comigo Isso vai ser seu castigo Isso vai ser seu castigo E não falar comigo